Música Música Aqui é o nosso elenco, tá? Garotas belas, afrontosas Belas fica por conta de cada uma, né? Mas enfim, vamos começar, né querida? Tamo aqui com meninas belas, realmente E eu vou começar passando por esse lado aqui, elas vão se apresentar Oi, Bessina, meu querido Pronto, só a parte do apresentamento rapidinho Pô, prazer, dá uma vontade de portar Quem puder falar mais alto, pode... Oi, gente, eu sou Amorim, prazer em ir a todos Oi, gente, eu, Sabrina Sato, ícone de atirais Agora esse lado aqui, ó Oi, galerinha, bom dia a todos, eu me chamo Ramona Queen Oi, gente, me chamo Rayaralinho Oi, gente, me chamo Andressa Briseiro Oi, gente, me chamo Ravela Zutralhas Oi, gente, me chamo Laura Paulina E esse é nosso grande elenco, né? Então já vamos começar esquentando tudo É, cada um vai dizer A primeira prova, na verdade, já vai dizer Curtiu ou não curtiu Eu vou dar essas placas aqui pra cada um Elas vão ter que ir na vista Que ela não for encontrar e dizer Olha, eu não curti ela E vai até ela e vai entregar Começar por princípio Eu vou conseguir essa ordem Essa ordem, vamos lá É, isso daqui é Primeiro, curtiu Quem você curtiu Entregue isso aqui, curtiu Pra alguém que você curtiu, de tudo Segura, amiga Isso Aí você vai entregar pra alguém que você curtiu Vamos lá É Levante-se e O nome é policia Você já disse É, você só vai entregar e dizer Ó, eu não curtiu Aqui é quem curtiu Vem tranquilo Quem tu mais curtiu Quem tu mais gostou Quem tu pariu Quem tu quebrava o louço Quem tu, doida, né E agora você vai dizer Quem você não curtiu Vai, não fica em pé Pega o coxinho Olha, não Eu acho que ela tá confundindo Foda e tem fim, gente Vamos lá, né Então pronto Agora eu quero aqui André, tu fica aí na contagem Vem aqui a Priscila Fica em pé E a Rayara Fica em pé Priscila, fica em pé Pronto Vê lá se tá tudo ok Caju, meu assistente Fica aqui Ela já disse que não curtiu a Rayara Vai dizer agora Na cara da Rayara Por que você não curtiu ela Não, porque eu não fui com a cara dela Fala alto Porque tu não foi com a cara dela Mas por que? Tem alguma coisa especial Não Não, bicha É porque eu tenho beleza Pronto Agora vamos dar a réplica Réplica Diga por que que você O que que você achou Dela ver descolhice Ah, eu não Esperava Mulher mais velhice Bicha bonita É bichotinha Tem a réplica Ou não Não Então pronto Essas Vamos para a próxima Gente Vocês já viram A Priscila já disse Que não foi com a cara da Rayara Simplesmente Que eu não gosto dela E a Rayara Se der a ver Diz que beleza Realmente incomoda Que bicha Bonita É bonita Ela pode adiado Não é verdade? Então pronto Agora vamos aproveitar Que a Rayara já foi A May Não curtiu ela Vai já Vai sair em pé Aqui pra dizer Quem ela curtiu Quem você curte Pode ir A Mediária Tá E quem você não curte Gente Vem aqui Já fique em pé aqui Amorinho também já vem Ficar as duas mãos Na frente da outra Primeiramente Você vai dizer Por que você não Curte a Amorinho Ah, não sei Gente, eu tô louco Porque eu não fui com a cara da Erro Né Tendo bem sincera Desculpa Mas É isso A opinião dela Né Não posso mudar É isso Então pronto, né Então um gosto Pra metralha Um gosto Pra amor Um gosto Pra Sabrina Sato E a Eva Velho E a Já fica aqui Amorinho Pra te dizer Quem tu Curtiu Quem você Curtiu Olha Sabrina Sato E quem você Não curtiu Agora que vai começar o babado E você vai dizer Na cara dela Porque você não Curtiu ela Eu peço Bom, nela Primeiramente Quando eu entrei no grupo Que foi pra organizar o reality Ela não foi muito bem Com a minha cara Também não foi muito bem Com a cara dela E foi isso Entendeu Rolou várias Parcas E essas coisas E também Eu não quero amizade Com ela Nem aqui Nem na fã E é isso Ih, tu nem aqui Nem na fã Você agora vai dizer Vai se defender Também no que E no Não sei Eu troquei Eu confundi Pode falar Eu confundi Também não Desse na sua amizade Alguma tréplica A amizade a gente nunca teve Né, Gabi? Ela tem lá Até o final Agora a próxima Priscila já põe Então vamos continuar a sequência Rapunzel Rapunzel Vem cá Você vai dizer agora Quem você curtiu Jack Quem você curtiu Estou dando certeza Que é a minha Olha, meu Ai, quando já tirai E quem você não curtiu A gente não disse nada Que eu disse Desculpa Panelinha Nossa, eu já vi que fez Já viu a panelinha Já viu a panelinha Vai dizer agora Ela falou que era uma panelinha E aí, é panelinha Ou é, Rapunzel Não É assim, né Eu botei na ela Por conta Muito tempo Mas eu não tenho Eu botei na ela Porque eu estou sentindo Que a gente vai se afrontar bastante Então eu já comecei Ela vai se afrontar bastante Eita, meu amor E agora E aí, o que você achou Ela vai te conhecer Há muito tempo Geralmente aqui A pessoa não vai falar Não, não conheço muito tempo Não tenho muita intimidade Mas ela já tem E aí É porque assim Eu não conheço ela, entendeu Não conheço Eu conheço quando ela Entrou no grupo Enfim Não conheço Não tenho nada a declarar Réplica Nada, né Recalque e bate-vão Burra Bate na minha chance Essa ela tem Essa ela não tem Ah, babado É que a quarta das minhas tranças E volta foi tudo Vamos à próxima Já segue a sequência Quem é A Mola, né Não foi ainda não Não, foi não Sim, vai escondir Não vai querer não Já deu modo? Vamos lá Quem você curtiu Mola de segredo pra ninguém É a minha praia E quem você não curtiu Também De cara Essa galera Mola Gente, bom Eu não vou fazer o cabelo Porque ela passou duas horas Eu vou fazer o dia todo A noite toda pra fazer E tá aqui, não tá feito Porque só até aqui O tanto é que ainda pode fazer E as mesmas também Que não foram complexadas Eu acho que Eu não gostei Sinceramente, de verdade Eu não gostei de vocês Nem na primeira Nem na segunda vez Que eu li no aparelho É a época Você vai falar o livro pra ela E pra lá pra ela também Eu não vou falar Não vou falar Quem calma, não vou sente O meu amor Tá feio, né Que foi eu que ganhou Pronto, aí agora Pra finalizar Falta só a metralha A metralha A metralha aqui E a rapa Ah, é, né Sabia que eu só fiz ganhar Até agora Vai, diga aqui Você acha Quem você gostiu De cara Não, não, não é A minha vida Não, não é A minha vida E não vai acabar Que é pra não A nossa ainda hoje, viu E quem você não gostiu Ah, sim Eu não conheço ela direito Mas no grupo Achei que ela Tá se achando muito Real Mas poderia ser Uma pessoa melhor Eu acho que Tá se achando muito Nossa Nada pessoal É verdade Dá pra falar Acho que ela poderia Mais a galera dela Mais coisas Como a próxima Que ela não conhece Bem, tem mais papo Acho que é muito Direto Ela, real Pronto, né Já falou Agora você vai falar O que você achou De ter sido botada Pela metralha Que não custeiu Você Não, não, não Então pronto Não, não Não, não Pronto 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 Então A feita já Aqui, ó A dona Dois Aquirais Sabrina Sato Cadê os babadinhos Curtiu Não, não Curtiu Não, não Curtiu É Isso daqui É o Não Curtiu Pra baixo E é o Curtiu É Você Curtiu Quem, meu amor? Eu Curtei a Minha Caraca Senhora Minha Corta Nesse Sabatão Estou Você E Quem você Não Curtiu Assim Não É Assim Porque Você Gostou De Todas Não Nenhuma Delas Não Mas Não Vai Ter Assim Aqui De Falar É Nossa Ai Ai Então Vem aqui Fala Na Galera Já Falou Que não Foi Mas Vai Continua Por que Você Você Botou Nela Não Gostei Porque Assim Eu A Ser Conheci A Maioria Já De Todas Né Assim Mas Assim Quando O Meu Santo Bate Ainda Não Bate O Múltimo Delas A Utilidade Que Eu Tenho E Só Isso Mesmo Ó Que Você Mas Tu Voltou Nela Como Gostei Ou Não 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 Então Agora Vamos Dar Vota Só Ela Né Alevina Agora Não Já Tem Que Direto Tem Tudo De Mas Pra Pensar Quem Você Gostiu Deixa Vê Quem Eu Curtiu É Entra É Vou Botar Aqui Na Fecha Que Ela É Ela Vem Antes Está Bem E Quem Você Não Curtiu Olhando Para A Câmera Quem Eu Não Curtiu É Que Ela Todas Ai É Difícil Isso Então Você Não Curtiu Nem Todas Hoje Todas Amor Me Disculpa Eu Converse Com Você Não Vou Dar Tudo Vai Você Pronto Então Vem Pego Três Bota Dois Amorim Dois Amorim Então Fala Foi Por que Você Botou Nela Não Gostei Porque Ela É Linda Botei Nela Pronto Então Até Isso A beleza Incomoda Até Nusa Ela Botou Na Outra Gente Não Vou Entender Então Acho Que Já Temos Que Precisamos Uma Mala Minos Vá Até A próxima